A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos E este é o programa Mediunidade e Obsessão A mediunidade, meu caro ouvinte Esta ferramenta concedida pelo alto, por Deus, por seus mensageiros Pelas equipes espirituais que se importam com as condições favoráveis para o restabelecimento da nossa saúde integral Para vivermos em doação, em luz, na obra do bem, com o Mestre Jesus à frente Allan Kardec nos ensina A mediunidade é coisa santa Que deve ser praticada santamente, religiosamente É o item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, subtítulo Então é assim, meu caro ouvinte, nós recebemos gratuitamente de Deus Essa ferramenta Essa ferramenta de intermediação entre os dois planos da vida O plano espiritual e o plano material São as faculdades inerentes aos valores do crescimento para o bem Então Allan Kardec está nos ensinando que é coisa santa Mas não aquela santidade da adoração Não a santidade do exterior Mas algo que deve ser praticado com o sentimento Com a construção associada à consciência despertada A condição de religiosidade Porque ele ensina Tem que ser praticada santamente Religiosamente Mas meu caro ouvinte, você conhece o conceito de religiosidade Que a doutrina espírita nos oferece? Vamos esclarecer esse conceito Esclarecendo o conceito Do livro O Homem Integral De Joana de Ângeles Psicografia de Valdo Pereira Franco Religião e religiosidade Veja o que a Joana de Ângeles nos ensina Concordando com as orientações de Allan Kardec No calidoscópio do comportamento humano Há quase sempre uma grande preocupação Por mais parecer do que ser Dando origem aos homens espelhos Aqueles que não tendo identidade própria Refletem os modismos As imposições As opiniões alheias Eles se tornam O que agrada as pessoas com quem convivem O ambiente Que no seu comportamento neurótico se instala Adota-se uma fórmula religiosa Sem que se viva de forma equânime Dentro dos cânones da religião É a experiência da religião Sem religiosidade Da aparência social Sem o correspondente emocional Que trabalha em favor Da autorrealização E o conceito de Deus se perde Na complexidade das fórmulas vazias Do culto externo E a manifestação da fé íntima Desaparece diante das expressões ruidosas Destituída dos componentes Espiritual Da meditação Da reflexão E da entrega Disso resulta uma vida esvaziada de esperança Sem convicção De profundidade Sem madureza espiritual A religião se destina Ao conforto moral E a preservação dos valores espirituais do homem Demitizando a morte E abrindo-lhe as portas Aparentemente indefaçáveis A percepção humana Desvelar os segredos da vida Da outra tumba Demonstrar-lhe o prosseguimento Das aspirações E valores humanos Ora noutra dimensão Dentro da mesma realidade da vida É a finalidade Precípua da religião Ao invés da proibição castradora E do dogmatismo irracional Agressivo à liberdade de pensamento De opção A religião Deve favorecer A investigação Em torno dos fundamentos existenciais Das origens do ser E do destino humano Ao lado dos equipamentos da ciência Igualmente interessado Interessado em aprofundar As sondas das pesquisas Sobre o mundo O homem E a vida Então é assim Meu caro ouvinte Que diante dessa realidade natural Nós vamos encontrar Nesse conceito Que Joana de Janeiro Deve nos trazer A mesma característica Oferecida por Allan Kardec A característica do sentimento Da identidade Da identificação com o propósito Para desenvolvermos o nosso trabalho Inteiramente de coração Aí ela vai confirmar Concluindo O propósito De realização pessoal Lúcida Consciente Para todo aquele Que se entrega ao estudo Que realmente Se identifica E incorpora Os ensinamentos Do Evangelho de Jesus Na própria vida Fazendo de instrumento As suas ações As suas palavras Seus pensamentos Isso é o que significa Uma conquista íntima Que independe Do título da religião Que independe Dos adornos Das propostas De formalização exterior Não mais As regras Imputadas pelo homem Mas os princípios Libertadores do Evangelho Que vem fazer De cada um de nós Espíritos A caminho Da realização pessoal Da libertação Com Jesus Então Vamos desenvolver Sim As propostas De aperfeiçoamento No trabalho mediúnico Colocando a qualidade Do nosso sentimento Da religiosidade Que significa O coração Identificado com a proposta A intimidade do ser Vivendo intensamente Essa condição natural E lá no livro Dos médiuns Nós vamos encontrar No capítulo 20 Da influência moral Do médium Que é muito importante Para cada um de nós Médiuns Reconhecermos O quanto Que a reunião Vai se tornar Mais qualificada O quanto O quanto que o propósito Da espiritualidade Vai encontrar Na ferramenta Humana As condições De amplitude De alcance De horizontes Das complexidades Das necessidades Humanas Em função Da nossa qualidade Então Kardec Fez essa pergunta É o item 226 O desenvolvimento Da mediunidade Guarda relação Com o desenvolvimento Moral Dos médiums E os espíritos Respondem Não A faculdade Propriamente dita Se radica No organismo Independe Do moral Então veja O que os espíritos Estão nos ensinando Que existe Uma ferramenta Que existe Um instrumento Que existe Uma proposta De ação De coadjuvação Com o propósito Do mundo espiritual Que já é Inerente A erradicação Natural Que é o Perispírito Cada um Dos espíritos Encarnados Que vem com a proposta Da mediunidade De tarefa Porque quando Kardec afirma Que todos somos Médiuns Porque de alguma forma Vamos intermediar Pensamentos Ideais E propostas Há uma diferença Para os médiuns De tarefa Que são aqueles Espíritos Que reencarnam Já com essa Ferramenta Instalada No organismo Perispiritual E que se Transubstancia Para o organismo Físico Realizando assim A sua proposta Então Não é O fato Do livre-arbítrio Estar de acordo Com a qualificação Que vamos ter Ou não ter Mediunidade Agora O mesmo Porém Não se dá Com o seu uso Que pode ser Bom Ou mal Conforme as Qualidades do médium Então a mediunidade Em si mesma Ela é um Mecanismo neutro A qualidade Que nós vamos Lhe atribuir Sim Para o bem Ou para o mal Depende dos nossos Interesses Depende das conexões Que vamos estabelecer Dentro dos propósitos Que cada um de nós Vai buscar Então a pergunta Que Jesus faz Para Judas Iscariotes É a pergunta Para cada um de nós Médiuns Meu caro ouvinte Que buscais? O que estamos buscando? Quais são os nossos Interesses? Quais são as nossas Convicções Ao estabelecermos A proposta Do trabalho De assumirmos Um compromisso Com a casa espírita Com a reunião Mediúnica Com a aplicação Do passe Com a prestação De serviços Na divulgação Na palestra Pública No estudo Na coordenação De um estudo Na busca Da vivência Desses valores Como estamos Relacionando Esses instrumentos De conhecimento Para o propósito Mais íntimo Da nossa Vida Interior Aí se encontra A construção Da religiosidade Legítima Que é o despertamento Natural de consciência Dos valores Do bem Mas não saia daí Meu caro ouvinte Porque vamos continuar Raciocinando Sobre esse mecanismo De crescimento espiritual Participe do programa Mediunidade E obsessão Enviando sua sugestão Ou pergunta Para o e-mail MEO Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Ou pelo WhatsApp 984-86-7633 Aos cuidados De Moisés Santos A Rádio Rio de Janeiro Está apresentando Mediunidade E obsessão Caríssimos ouvintes Voltamos agora Para o segundo bloco Do nosso programa E hoje estamos Refletindo Sobre o quanto Nós estamos Compreendendo Dos ensinamentos De Jesus Das suas diretrizes Libertadoras E que a doutrina espírita Nos apresenta Revivendo esses conceitos Na essência Trazendo Os recursos Do entendimento Da moral Cristã Como qualificação Do exercício Da mediunidade Todo esse aspecto Íntimo De conhecimento De abordagem E crescimento Nessa convicção Nessa consciência A doutrina espírita Nos ensina Como sendo A religiosidade Então a mediunidade Deve ser aplicada De forma Santa É coisa santa Portanto Santamente Deve ser exercida Religiosamente O que significa Com sentimento Com amor Com doação Com identificação Da intimidade Dos nossos seres Do coração De cada um de nós Quando Jesus Nos ensinou Que a boca Fala Do que o coração Está cheio Que a medida Do homem É a estatura Do seu coração Do seu julgamento Ele está nos ensinando Que existe um coração Mas esse coração Meu caro ouvinte Não é o músculo Não é também O órgão Perespiritual Esse coração Que Jesus nos ensina E se reporta É a nossa intimidade É a nossa escolha De identificação Com a religião Com o propósito Das diretrizes Do bem Por isso Kardec Vem perguntar Qual o médium Que se poderia Qualificar De perfeito Será que existe O médium Perfeito Na terra Meu caro ouvinte Os espíritos Respondem Perfeito Ah Bem sabes Que a perfeição Não existe Na terra Sem o que Não estarias nela Dizem portanto Bom médium E já é muito Por isso Que eles são raros Médium perfeito Seria aquele Contra o qual Os maus espíritos Jamais ousassem Uma tentativa De enganá-lo O melhor É aquele Que simpatizando Somente Com os bons Espíritos Tem sido O menos Enganado Então veja A amplitude Em que Allan Kardec Vem nos trazer Essa concepção Da construção Da religiosidade Quanto mais Nós nos aperfeiçoamos Nos qualificamos No bem Mais nós Nos vemos Como Simples Intermediários Aprendizes De um manancial De luz Do qual Estamos todos Muito distantes Porque o trabalho Meu caro ouvinte Não é nosso O trabalho É de Jesus E dos seus Mensageiros Nós somos Apenas Instrumentos E se o nosso Propósito Estiver Relacionado A aprendizagem Nunca encontraremos O tédio Dentro dessa proposta Porque cada Porque cada Horizonte De complexidade Dos prejuízos Que cada Individualidade Traz De si mesmo Pela construção Do seu destino E que vem Nos reportar Nas comunicações Mediúnicas Se nós Tivermos Se nós tivermos A humildade De nos Colocarmos No lugar Desse companheiro Que está se Comunicando Entendendo Que esse Espírito É uma Pessoa Uma Pessoa Que está Desenfaixada Do corpo Físico Material E que agora Tem na Mediunidade A oportunidade De se Comunicar De se Fazer Ouvido Quantos Desencarnam E não se Dão conta Que estão Desencarnados Porque Continuam Sentindo As mesmas Coisas Continuam Buscando Os mesmos Interesses Os mesmos Propósitos Materiais Não se Prepararam Para se Reconhecerem Como espíritos Imortais Não ouvem As vozes Dos mentores Que estão Apostos Ao nosso Lado Numa dimensão Maior Mas Desejando A nossa Atenção O nosso Foco Mas se Esse foco Não existe Se o interesse Ainda é A satisfação Das sensações Se o interesse Ainda é Reconstruir A manutenção Da posse Material Das coisas Que nós Deixamos Ao partirmos Para o mundo Espiritual Nós Espíritos Continuaremos Assim Vagando Indecisos Conflitantes No seu Caminhar Então Quando nós Acolhemos Um irmão Desse Que vem Trazer A sua Perspectiva Nós estamos Ali Sim Nos oferecendo Para recebê-los E nessa Perspectiva Nos enxergarmos Também Como espíritos E tirarmos Proveito Da aprendizagem Daquela Complexidade Indagando De nós Mesmos Como é Que nós Podemos Ser úteis Para esse Irmão E em Muitos Casos Mundos Se apresentarão Como Solucionadores Práticos E mediatistas Com Fórmulas Mágicas Para nos Oferecer Condições Favoráveis Supostamente Nos enganando Então nós Estamos ali No trabalho Com a proposta De agir Santamente Religiosamente E nos Doarmos Mas somos Aprendizes Somos Imperfeitos Então ainda Estamos A mercê Da influência Daqueles Que querem Tirar proveito Dos seus Interesses E ardilosamente Nos convidar A ser Partícipes Dos seus Interesses Mediatistas São os Mistificadores E por mais Qualidade Que tenhamos Ainda estamos No nível De imperfeição Então estamos Sujeitos A esses Momentos De aprendizagem Mas os Mentores Permitem Nos assistem Confiam Em nós E nós somos Tais quais Crianças Ensaiando Mecanismos De crescimento Para visualizarmos Condições Favoráveis Desse Mesmo Propósito Então vamos Ter bastante Atenção Para sermos Sempre Ferramentas Úteis Nas mãos Da espiritualidade Superior No propósito Da aprendizagem Desenvolvendo A religiosidade Cada vez Mais ampla Nos propósitos Do bem Meu caro Ouvinte Para que A luz Do amor Do Cristo Em seu trabalho Também nos alcance Em glória Em luz E em despertar Para o bem Porque chegou o momento Meu caro ouvinte De falar Ao seu coração Mensagem Ao coração Do livro Seara dos Médiuns De Francisco Cândido Xavier Pelo Espírito De Emmanuel Na glória Do Cristo Se entre as vidas Magnificentes Da Terra Uma existe Na qual A mediunidade Comparece Com todas As características Essa foi A vida Gloriosa Do Cristo Surge O Evangelho Do contato Entre dois mundos Zacarias O sacerdote Faz-se Clarividente De um instante Para outro E vê Um mensageiro Espiritual Que se identifica Pelo nome De Gabriel Anunciando-lhe O nascimento De João Batista O mesmo Gabriel Na condição De embaixador Celestial Visita Maria de Nazaré E saúda-lhe E saúda-lhe O coração Lireal Notificando-lhe A maternidade Sublime Nasce Então Jesus Sob luzes E vozes Dos espíritos Superiores Usando o magnetismo Divino Que lhe é próprio O excelso Benfeitor Transforma Água Água E vinho Nas Budas De Caná Intervém Nos fenômenos Obsessivos De variada Espécie Nos quais As entidades Inferiores Provocam Desajustes Diversos Seja Na alienação Mental Do obsidiado De Gadara Ou Na exaltação Febril Da sogra De Pedro Levanta Corpos Cadaverizados E regenera As forças Vitais Dos enfermos De todas As procedências Apazigua Elementos Desordenados Da natureza E multiplica Alimentos Para as necessidades Do povo Sonda Os ideais Mais íntimos Da filha De Magdala Quanto lê Na samaritana Os pensamentos Ocultos Conversa Ele mesmo Com desencarnados Ilustres No cimo Do tabor Antes Os discípulos Espantados Avisa Pedro Que espíritos Infelizes Procurarão Induzi-lo A queda moral E faz Sentir Ajudas Que não Desconhece A trama De sombras De que o Apóstolo Desditoso Está sendo Vítima Ora No orto Antes Da crucificação Assinalando A presença De enviados Divinos E depois Da morte Volta A confabular Com os amigos Fornecendo-lhes Instruções Quanto ao destino Da boa nova Reaparece Plenamente Materializado Diante Dos aprendizes Do caminho De Emaús E mais tarde Em espírito Procura Saulo de Tarso Nas vizinhanças De Damasco Para confiar Na elevada Missão Entre os homens E porque o jovem Perseguidor Do evangelho Nascente Se mostre Traumatizado Ante o encontro Imprevisto Busca ele próprio A cooperação De Ananias Para socorrer O novo Companheiro Dominado De assombro É inútil Assim Que cristãos Distintos Nesse ou naquele Setor da fé Se reúnam Para confundir Respeitosamente A mediunidade Em nome Da meta Psíquica Ou da Parapsicologia Que mais Se assemelham A requintados Processos De dúvida E negação Porque ninguém Consegue empanar Os fatos Mediúnicos Da vida De Jesus Que diante De todas As religiões Da terra Permanece Por sol Indiscutível A brilhar Para sempre Emmanuel Para os nossos Corações Meu caro ouvinte Então é assim Que os conceitos Libertadores Do evangelho E da doutrina espírita Permanecerão Como o sol Apontando As diretrizes Libertadoras De Jesus Não nos permitamos Que essas Pomposas Qualificações Exteriores Terapêuticas Alternativas E mediatistas Possam Infundir Confusão Dentro dos Propósitos Superiores Que o Espiritismo Vem nos apontar Muito esclarecimento Muita luz Para a busca Das verdades Do Cristo Muita paz Em seu coração Um grande abraço E até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Mediunidade E Obsessão Muita luz A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro Muita luz